Olá pessoal, aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre algumas coisinhas que aconteceram lá no vídeo do Monkey, que é o contratipo da J.A. inspirado no Tony Ohm. Vamos fazer também a análise comparativa, mostrar como o perfume evoluiu, qual é a similaridade, as semelhanças e diferenças. Bora lá? Então, primeiramente, só para deixar claro, para quem ainda não sabe, a J.A. Essence de la Vie é uma empresa que é especializada em perfumes contratipos inspirados em perfumes de nicho, perfumes mais exclusivos, que não se encontram em qualquer lugar tão facilmente. Logicamente que essa característica, pelo menos no início, para quem era acostumado a utilizar perfumes designers, pode ter sentido algum tipo de barreira, pode ter sentido algum tipo de estranheza, pode ter sentido algumas diferenças e percebido que, de fato, a perfumaria exclusiva e de nicho, ela precisa ser entendida. Muitas vezes não é simplesmente chegar, borrifar, nossa, é maravilhoso. O que acontece com os perfumes designers, que normalmente as empresas lançam para agradar as massas. Então, normalmente o perfumista não tem muita autonomia para, de repente, fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele é meio que direcionado a trazer algo bastante comercial, bastante atrativo, que vai agradar basicamente todo mundo. O que difere da perfumaria de nicho, que o perfumista normalmente tem um pouco mais de autonomia, ou até autonomia total, para brincar, para entregar acordes diferentes, notas diferentes, que, de repente, pode agradar uma parcela da população, mas desagradar uma outra. Isso tem que ficar bastante claro para o desenvolver e o desenrolar do restante do vídeo, para que eu consiga chegar no ponto que eu quero. Tendo em vista isso que eu acabei de mencionar, a perfumaria inspirada no nicho, geralmente, pode trazer essa mesma sensação. É natural, é contratipos, é inspirado, é semelhante, é bem parecido. Então, não vai agradar todo mundo. Mas a JA conseguiu, a cada passo que ela dava, agregar e trazer muitas pessoas, muitos seguidores, muitos fãs para a empresa, pela qualidade que era entregue, e até mesmo pessoas que tinham um certo preconceito com perfumes contratipos, que, geralmente, é o pessoal do nicho, que até alguns acham errado que os contratipos existam, mas a JA, trazendo qualidade, trabalhando com seriedade, conseguiu trazer adeptos desse nicho em específico. Então, nós temos relatos de pessoas nos grupos de nicho, de muitos deles informando a qualidade, falando o quão os perfumes são parecidos. É claro que nem sempre terão uma similaridade clone. Existe ali a barreira de matérias-primas, de exclusividade das marcas, né? Algumas matérias-primas são patenteadas pela empresa, e os perfumistas tentam o máximo que eles podem, ir substituindo, às vezes, similares, com valores um pouco inferiores, até para que consiga-se passar um produto para a massa com muita similaridade, muita qualidade e com preço inferior. E a JA tem feito isso de forma muito interessante. Então, vamos direto ao ponto. Eu lancei um vídeo sobre o Monkey, que está aqui, né? Que é inspirado no... Estou com o decam aqui praticamente acabado, que eu testei ele bastante, tá? Tony Home Monkey Special. Como youtuber, eu sei que quando a gente se presta a colocar a cara aqui, fazer um vídeo, postar na internet, nós estamos sujeitos a críticas, a comentários que, de repente, não são os que a gente mais gostaria de ouvir, mas eu, pelo menos, da minha parte, acho super tranquilo, até que não sejam comentários ofensivos, não tem problema nenhum. Eu até agradeço os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, eu faço questão e tenho bastante carinho em estar respondendo todo mundo, principalmente os feedbacks negativos, porque eu tenho certeza que eu sempre tenho algo a melhorar. Só que, nesse vídeo em especial, houveram alguns comentários mencionando que quando eu senti o perfume, eu fiz careta e que eu não gostei. Não sei se vocês sabem, mas normalmente a gente grava com a Ring Light, que está até refletindo ali, não deveria, eu tenho que ver se eu consigo melhorar isso, mas ela está bem forte, e muitas vezes essa luz tão forte no rosto da gente, ela acaba atrapalhando, e eu não sei se vocês perceberam, mas não é só nesse vídeo. Às vezes eu falo fazendo careta, e não é nem só por conta da Ring Lighting, às vezes é porque é a minha forma de me expressar, de falar, e não porque eu senti o cheiro que foi desagradável, e eu estava ali no vídeo falando o contrário. Mas eu expliquei para a pessoa e tal, que foi em função da forma que eu falo, eu falo em todo vídeo assim, e a pessoa foi super polida também, super educada e até aí ok. Então, eis que uma outra pessoa comentou ontem, ou foi hoje, é, eu concordo aí, você fez careta mesmo, eu acho que você só não deve, meio que entre aspas, enganar os seus inscritos, por conta de uma parceria. A pessoa tem todo o direito de falar isso, mas eu também tenho o direito de resposta. Eu poderia, eu até respondi a pessoa lá, mas eu queria responder de uma forma geral, no vídeo, para que ficasse mais claro. Todas as parcerias que eu tenho, elas me dão total autonomia para eu chegar e falar dos perfumes que eu quiser, e da forma que eu quiser. Não tenho nenhum parceiro que chega para mim e fala assim, Léo, você vai falar assim, você vai falar desse jeito, ou daquele jeito, ah, tem que falar desse aqui, porque esse aqui está vendendo pouco, ninguém fala isso. Eu tenho uma quantidade imensa de perfumes de cada empresa, e eu falei, provavelmente, da metade de cada empresa dessas, né? Então, assim, ninguém me pressiona para que isso aconteça. Então, quando eu sento e venho e falo do perfume, é porque eu quero, porque eu realmente estou a fim de falar, ou porque eu vejo que é uma hype, que são perfumes que outras pessoas gostam também. Então, mesmo que eu não goste, eu venho aqui, faço uma análise mais técnica, passo as percepções que eu tive, o que eu senti, como eu senti, o que eu deixei de sentir, quando é um vídeo comparativo, e é dessa forma que eu tenho trabalhado sempre. Uma questão que foi levantada, é que começaram a ter alguns desapegos, do lançamento da JA, e como se o comentário que o outro colega tinha feito, meio que corroborasse, ou meio que estivesse fazendo bastante sentido, que realmente eu não gostei do cheiro do perfume, porque o perfume não era bom, e mesmo assim eu falei que o perfume era bom, e o fato é que eu menti, entre aços, o que estava aparecendo, e tanto é que o pessoal está desapegando. Então, gente, vamos lá. Com relação a desapegos, sempre haverão. Da mesma forma que eu falei para vocês, que tem perfumes designers, que são feitos para agradar as massas, até estes, existem desapegos. Tem pessoas que não gostam, é natural, cada pessoa sente a fragrância de uma forma, e reage de uma forma. Às vezes a pessoa não usou no clima adequado, às vezes realmente não é a vibe que ela gosta, talvez ela nem saiba que um perfume, às vezes aquático, traz uma sensação que não é legal para ela, ou mais amadeirado, ou mais doce, e por aí vai. Eu mesmo vou dar um exemplo aqui, eu amo a Dior. Tem vários perfumes da Dior que eu sou apaixonado, eu tenho muita coisa da Dior, eu tenho todos os Sauvage, que eu adoro todos, eu tenho praticamente todos os Dior Homme, só que tem um perfume que não me conquistou, que é o Fahrenheit EDT. Eu tenho ele aqui, já dei oportunidades, testei no frio, não deu certo, testei em climas mais ou menos, não deu certo, testei em vários outros climas, e simplesmente o perfume não me agradou, não me agrada. E isso não faz dele um perfume ruim, porque existe uma legião de pessoas que adoram esse perfume. Quando eu falei dele, que ele era um dos perfumes que eu menos gostava da minha coleção, lá na rede vizinha, o pessoal caiu matando, o vídeo meio que viralizou. Eu amo esse perfume, etc e tal. Então, aonde eu quero chegar? Gente, o fato de algumas pessoas não gostarem, não quer dizer que o perfume seja ruim. Todos os perfumes, eles têm qualidades, eles só têm que ser encaixados no clima adequado e para as pessoas adequadas. Então, assim, tem pessoas que gostam mais de determinados tipos de perfume e só daquele tipo de perfume. Tem outras que abrem um pouco mais o seu leque, outras menos. Então, se o Mankey está caindo em desapego, está acontecendo de algumas pessoas desapegarem, não tem nada a ver com a qualidade do perfume, porque é uma coisa que eu posso garantir para vocês. É um perfume muito bem trabalhado, tem uma qualidade incrível, tem um excelente desempenho, ótima projeção, ótima fixação e rende muitos elogios. Então, às vezes o pessoal gostou de alguns perfumes que são mais fáceis, a JA, de repente, ouviu uma hype com relação ao Mankey e quis comprar e de repente não gostou. É normal, acontece, comprou no Blind, talvez não tenha utilizado a forma correta, no ambiente correto, no clima adequado e o perfume pode não ter mostrado as facetas mais bonitas dele. Pode ter acontecido N situações, ou simplesmente o perfume não é para essa pessoa. E ela vai vender, ela vai conseguir vender e uma pessoa vai ficar muito feliz com aquele desapego. Só que não tem, não tentem ligar que o perfume foi desapegado, está tendo desapego, a gente tem desapego de todo o perfume. Eu acho que é quase impossível algum perfume que nunca ninguém tenha colocado em desapego, tenha vendido. Lógico, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas é totalmente natural o perfume ser lançado, a gente fala dos perfumes, as pessoas compram, muitas pessoas vão gostar e outras não, e é natural, é normal. Ah, Léo, mas eu tenho vários perfumes da J.A., eu gosto de perfumes de nicho, etc e tal, mas eu não gostei desse. Ok, é uma particularidade sua, mas eu gostei, eu achei o perfume excelente. Diante de alguns relatos que foram feitos, eu esperava que a diferença fosse maior. As coisas que a gente fala, muitas vezes as pessoas pegam de uma forma mais intensa ou menos intensa, o que não reflete muitas das vezes a realidade. Então, o perfume original, ele tem uma saída com a bergamota e um toque levemente resinoso também. Eu senti na minha pele dessa forma. Junto com a canela também e essa nota frutada do maracujá que nesse início parece bem mais fruta mesmo. Só aguarda essa informação que eu vou falar que no decorrer da evolução o perfume traz essa faceta frutada de uma forma um pouco diferente. À medida que o tempo vai passando, vai apresentando esse lado alcoólico junto com o rum trazendo neste momento essa junção de todas essas notas acaba fazendo com que a nota de maracujá se torne na minha pele não tão mais frutada assim e na verdade um pouco mais licorosa. Ela fica bastante evidente, mas ela sai desse aspecto mais frutado mesmo, da fruta para esse lado mais como se fosse um licor de maracujá. E eu consegui pegar ainda um sutil toque da rosa búlgura, a fava tonka que traz um lado amadeirado adocicado, o couro bem macio e agradável, o ládano, o caramelo trazendo o seu toque adocicado junto com a baunilha e fazendo com que o perfume se torne cada vez ao meu ver mais compartilhável e mais fácil. Não que lá no início seja difícil, mas é exclusivo, é um cheiro diferente que provavelmente a maioria das pessoas nunca sentiram. No fundo fica o almíscar e o ládano, mas basicamente o DNA que ele entrega é esse acorde do maracujá, do rum, do caramelo, do couro, da baunilha, trazendo uma exclusividade, uma fragrância muito confortável, muito gostosa e que tem um ótimo desempenho com a projeção de mais ou menos duas horas de forma bem presente e uma fixação de mais ou menos dez horas. Eu fiz questão de testar o perfume nas minhas duas mãos no primeiro dia, testei nas fitas olfativas, testei só o perfume borrifando em mim, por isso que o perfume praticamente acabou, e testei o contratipo só borrifando em mim. Porque quando a gente coloca na fita olfativa tem que levar ao nariz, quando coloca na pele tem que levar ao nariz e às vezes quando a gente não está levando o nariz até a mão para fazer a comparação, o que exala dele exala diferente. Então eu queria notar essas diferenças também. Engraçado como são as coisas, expectativa e realidade. Eu vi o pessoal comentando que a saída era difícil, que era muito complicada, etc e tal, e eu meio que repliquei, falei que de fato tem uma saída difícil, complicada, mas a saída não tem tanta diferença assim do original. É diferente? Claro que é diferente, ele é mais resinoso, mais amadeirado, eu esperava que fosse mais diferente. Lá no outro perfume, ele tem esses aspectos, só que de uma forma bem mais suavizada, com o lado frutado um pouco mais evidente, com uma naturalidade um pouco mais evidente também, mas pela qualidade mesmo de matérias-primas, não que o da JA não tenha uma boa qualidade, mas a gente sabe que é perceptível. Principalmente quando se coloca na mesa, vamos lembrar que o perfume original, 50 ml apenas, você vai pagar por volta de 1.800, 2.000 reais. E assim, pronta entrega, é impossível, não tem, pelo menos eu não achei. Para encomendar, vai demorar, chegar e ainda pagar, esse absurdo. lá no site da JA, em 100 ml, você vai estar pagando por volta de 100 reais. Utilizando até mesmo, vou deixar aqui passando para vocês o cupom onde eu quero chegar aqui. Gente, o que eu vou falar para vocês agora aqui de semelhanças e diferenças, é injustificável, assim, o tanto que o perfume parece, o quão o perfume contratipo entrega e o valor que é cobrado. Às vezes o pessoal, ah, está caro, eu vou pagar tanto num perfume contratipo. Gente, esse negócio de pagar mais 100 reais que o pessoal achava um absurdo, é daquela época que os contratipos que eram apresentados não tinham qualidade, não tinham fixação, não tinham projeção. Hoje em dia, as empresas evoluíram muito e um perfume inspirado numa fragrância de nicho, tão exclusiva, cobrando 200 reais, tudo bem, você tem todo o direito de de repente não querer pagar. Mas, muitas outras pessoas querem e vão fazer questão porque elas vão economizar um valor absurdo e vão ter um cheiro muito próximo. O perfume contratipo entrega um pouco menos de bergamota. Na verdade, eu praticamente não sinto a bergamota. E esse lado do maracujá, ele pula aquela etapa do lado frutado pra mim, que demora um pouquinho mais a aparecer, é verdade, não é ali logo no início, mas também não é aqueles 20 minutos, pelo menos na minha pele foi dessa forma que se comportou. Foi mostrando de uma forma um pouco mais licorosa. O toque floral eu pouco senti no perfume contratipo, mas ele entrega a fava tonka, ele entrega o couro, que não é animálico, ele também é macio, ele vai entregando todas as outras notas, a baunilha, o lado, no almíscar, o caramelo. Hoje eu fui trabalhar, a temperatura tava legal, borrifei o monkey, e isso é interessante deixar bem claro dizer isso pra vocês. Esse perfume não dá certo se você estiver utilizando num ambiente muito quente, não vai dar certo. Ele é um perfume mais pra climas a menos, pro frio, eu acredito que no friozinho mesmo ele deve ficar mais fantástico ainda do que ele se mostrou ser. E quando eu cheguei lá, sentei, aí uma professora que tava do meu lado falou, que perfume bom, aí eu fiquei assim, eu fico feliz, né, quando surge assim um elogio orgânico, sem que eu pergunte, que normalmente eu pergunto, né, mas ela falou, né, que perfume é esse? Eu fui e falei, ah, o monkey, né, e como ela comentou organicamente, eu não ia perder a oportunidade, né, eu falei, e aí, é bom ela? É, muito bom. Eu falei, você acha esse perfume mais o que? Ah, ele é doce. Ah, eu falei, ah, entendi. Eu falei, você não acha ele amadeirado? Não, sente nada. Não, achei ele mais doce. E ela comentou uma coisa, que, sim, é, eu vi em um grupo, algum grupo, alguém comentando, que achou que sentiu uma nota de mel nesse perfume, que eu não sinto, tá, mas aí eu achei interessante que ela falou assim, é, parece o Angel, né, eu acho que não tem nada a ver com o Angel, mas aí na hora eu liguei, o Angel, ele tem mel, né, assim, uma das características do Angel é o mel, sei lá, talvez tenha alguma coisa que pra algumas pessoas possa fazer com que elas remetam ao mel, não sei, ou talvez ela só achou o perfume doce, que eu não acho ele tão doce assim, mas sim, o contratipo, ele tem um toque levemente mais adocicado do que o perfume original, e eu senti isso, e pude comprovar, né, à medida que depois disso, eu fui, aproveitei e perguntei pro professor que tava do meu lado, né, falei, e aí, se sentiu esse perfume? Ele falou assim, tia, é bem forte, né, eu falei, e aí, você achou ele mais amadeirado, ou mais, ou mais adocicado ele? Não, é mais amadeirado, aí eu falei, ixi, mas dá pra entender porquê, ele tem madeiras, ele tem o lado adocicado, tem os dois lados no mesmo perfume, mas, ok, continuamos ali, finalizaram as palestras, eu voltei pro meu setor, e lá no meu setor, as meninas vieram me abraçar, o pessoal veio falar comigo, aí, praticamente todo mundo, leva que perfume bom, que perfume gostoso, esse perfume é legal, e eu já aproveitei, pra quem não tinha falado nada, eu falei, ei, tá sentindo meu perfume? O que você achou? O que você acha? É bom? É ruim? Pode ser sincero, qual nota você dá? Ah, a menina lá, a primeira que comentou, falou, que nota você daria? Ela falou, não, eu dou um oito, e assim, eu fui perguntando pras pessoas, e praticamente, assim, 90% das pessoas falaram, que achavam um perfume mais doce, de forma negra, o que eles sentiam, a percepção deles, era um perfume doce, mas que não era enjoativo, duas, dois rapazes falaram, que acharam ele mais amadeirado, e uma pessoa falou, que não tinha gostado tanto dele, e gente, o perfume inspirado da J.A. teve uma projeção, assim, bestial, talvez eu tenha dado, algumas borrifadas a mais, mas não me deu dor de cabeça, como eu falei, foi bem confortável, mas eu fiquei sentindo ele projetando, assim, por volta de três horas, e a fixação, é, muito boa, tipo, por volta de dez horas na minha pele, então, tendo em vista essas, é, diferenças e similaridades, que eu acabei de mencionar, quando eu borrifo um lado a lado, e fico sentindo, sentindo, um do lado, outro do outro, eu sinto, um aspecto, que eu não senti, quando eu usava o perfume, sem comparar com o original, e ficar sentindo, ficar cheirando toda hora, que era uma nota, que me remetia a algum, tipo de óleo aromático, tá, que eu só sinto, se eu ficar cheirando, e comparando lado a lado, se eu borrifar ele sozinho, e sair, eu não sinto, esse aspecto, se eu borrifar ele na pele, sozinho, e sentir, eu não sinto ele, eu não sei porquê, mas eu, gosto de passar, detalhadamente, tudo que eu sinto, resumindo, o perfume ficou muito bom, excelente, para o Léo, e para muitas pessoas, com toda certeza, vai ser o perfume, de repente, da vida de vocês, tá, o ideal, é que vocês comprem o Decam, e testem na pele de vocês, caso você não tenha feito isso, você está assumindo o risco, de de repente, comprar o perfume, e não gostar, né, então assim, é um risco, que vocês vão assumir, então se você comprou o perfume, e de repente, deu uma borrifadinha, ah, não gostou, foi lá e lavou, não faz isso não, testa de novo, borrifa na pele, espera um pouquinho, ou testa num tempo, um pouco mais ameno, que, olha, provavelmente você vai gostar do perfume, nem todo mundo vai gostar não, tem gente que não gosta do, aqua de gil profundo, eu, por exemplo, tem gente que não gosta do, sovagem, tem gente que não gosta do, blush de chanel, é normal, é natural, mas, eu particularmente, adorei, ele é fantástico, ele tem uma qualidade, incrível, ele tem ótima similaridade, com o original, existe sim, as diferenças de matérias-primas, aquele começo ali, que a gente já sabe, que não é tão similar, mas ele vai se afunilando, essa diferença, e ficando mais próximo, ele rendeu vários elogios, se você quer uma fragrância, muito próxima, de um perfume caríssimo, um bastante exclusivo, que praticamente ninguém sentiu, esse cheiro, por aí, essa galera, que está acostumado a sentir Malbec, o Amirion, o Boticário, não que não tenham perfumes bons, e não que eles não sejam bons, mas, acabam sendo comuns, porque muitas pessoas utilizaram, então, acaba que, você vai sentindo, e vai se familiarizando, com essas notas, e acaba que, não recebe um tipo de impacto, aqui, talvez ele, seja impactante, os perfumes de nicho, eles têm essa característica, por isso que são nichos, são para algumas pessoas, que hoje em dia, algumas empresas, estão possibilitando, que as massas, tenham acesso, a cheiros muito próximos, a perfumes caríssimos, de altíssima qualidade, quero deixar claro ainda, que eu não fico chateado, de forma alguma, com comentários, acho que se for feito, de forma educada, não tem problema, inclusive, é isso que o rapaz questionou, ah, estou concordando, com o que o rapaz, aí de cima falou, etc e tal, não tem problema algum, eu até respondi ele lá, mas, outras pessoas vão assistir, e pode ser que, lendo os comentários, as pessoas possam até, de repente, colocar a minha credibilidade, em dúvida, é uma coisa que eu não gostaria, que acontecesse, mas podem comentar, podem falar, de repente, criticar, levo isso não foi legal, que se eu achar que, faz sentido, eu posso mudar, né, mas uma coisa que eu não vou fazer, é chegar aqui para vocês, e mentir, e falar que um perfume, é delicioso, maravilhoso, que eu amei, sendo que eu não amei, ou falar que o perfume, é doce, sendo que eu não senti ele doce, ou que ele tem tal aspecto, sendo que eu não senti, que ele tem tal aspecto, isso eu não vou fazer com vocês, eu vou trazer, exatamente o que eu estou sentindo, algumas pessoas, chegaram a mim, uma empresa, chegou a mim, e falou, Léo, eu quero fazer parceria com você, porque eu achei você autêntico, porque você não fala, muitas vezes, o que a maioria está falando, não que os outros estejam mentindo, mas talvez eu tenha uma perspectiva diferente, e talvez, essa perspectiva, você se identifique com ela, ou, ciclano se identifique com ela, outras pessoas, talvez, não se identifique, mas, o recado era esse, eu não tenho, problema nenhum, com essas críticas, podem comentar, desejo para todo mundo, uma ótima semana, um beijão a todos, e até a próxima.